E aí, bumbum cabuloso, aqui quem fala o Dengoso e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Eu sei que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, você deixa o like pro Dengoso E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito, mas muito importante, né meu amigo Não esquece de deixar aquele seu like, porque assim você me ajuda muito mesmo E também, pra se inscrever, você clica no botão vermelho que tá aí embaixo do lado like Você vai ver esse botão vermelho, mano, e aí o nosso canal vai tá crescendo cada vez mais e mais, beleza? Tamo quase chegando a 400 mil inscritos, então bora lá, bora se inscrever Mas aí que tá, hoje eu estou aqui com ninguém mais e ninguém menos que o Pedrão, tudo bem? Aê, e aí Dengoso, eu vou ver o Homem-Aranha hoje, né? Olha só, o que acontece é o seguinte, a gente vai usar a Grappling Hook pra fazer o desafio do Parkour do Homem-Aranha Que a gente vai ter que meio que, entre aspas, virar o Homem-Aranha pra conseguir terminar esse Parkour aqui Que vai ser uma coisa muito difícil Falando em Homem-Aranha, eu tô começando uma série no canal de Homem-Aranha pra PS4 O primeiro episódio teve uma hora, eu tô fazendo isso de especial O próximo episódio também deve ter uma hora também Eu quero fazer muito episódio dessa série Eu juro pra vocês que é um jogo que eu tô hypadão Eu gosto muito de Homem-Aranha E eu vou fazer vídeo pra vocês de, tipo, várias coisas Então dá essa moral ainda no primeiro vídeo do dia Que foi esse vídeo de Homem-Aranha que teve uma hora, beleza? Tá, seguinte, vamos começar então? Vamos, Dengosinho Você gasta isso quando você joga pra cima? Não Ah, não? Beleza Olha só, isso que eu queria mostrar, galera Vocês podem ver que a gente faz tipo a teia do Homem-Aranha, tá ligado? A gente faz... é bem igual, é bem parecido, tá ligado? E aí a gente tá aqui com esse modo de Parkour que o Pedro construiu tudo isso daqui Muito obrigado, Pedro Mas aí, olha só, Pedro A gente vai fazer isso daqui Se eu ganhar de você, eu vou querer um... Eu vou ver se a gente faz um x1 melhor de 3 Quem matar o outro 3 vezes primeiro ganha, entendeu? Mas eu não tenho arma, Dengosinho E aí? Deixei guardado aqui pra você Tem uma 12 e tem uma P90, não tem problema Mas tá, olha só Vamos lá, pode começar? Pode começar, Jovem, começa já Tem que ser lá em cima, Dengosinho Ó, é aqui, Dengosinho Tem que ser só com as perninhas, só Aqui é só na perna É, aí, pera A gente tem que tomar cuidado Eu não tenho nada de material Então se o negócio azedar aqui, o negócio vai ter... Ah, Pedro Só Dengosinho Já passou já? Não, você me empurrou lá pra baixo Obrigado, Pedro Pô, eu consegui E aí? Ah tá, peraí E aí? Não, você tá zoando que você tá perguntando como é que faz essa coisa que você fez Beleza, eu consegui aqui O Pedro, ele perguntou a coisa que ele mesmo fez Ele não sabe Não, aí, consegui Tá zoando que você já conseguiu Como que eu consegui? Porque eu consegui já, meu fiote Não, eu não tô... Eu não tô em choque Mas eu tô bravo Porque... Era pra eu ter conseguido Não! Eu sei que você errou Porque errei Tô aqui, não tô aqui? Tô aqui É, mas... Olha ali Tô aqui Ah... Ah... Quanto você tem aí? Eu tenho um oito Me empresta aí, então Pra quê? Ué, pra eu poder usar, né? O que que você vai fazer? Como é que eu vou pra lá agora? Vai, Homem-Aranha Ai, não! Ó, pronto! Foi! Cadê você? Consegui! Tá onde? Sou Homem-Aranha Invisível Me ajuda, pelo amor de Deus! Consegui, viu? Aí, foi! Só quem que tá? Olha só, Pedro! Aí, é... O que é que você tá fazendo, Pedro? Eu tô fazendo nada, não! Ai, eu morri! Filha da mãe! Então tá, beleza! Vou pegar a arma ali E aí a gente vai começar, então Um PVPzinho! Entendeu? É que, tipo... O que acontece? Esse parkour Parkour em si É uma coisa Muito rápida! Eu achei que isso aqui ia ser muito difícil, entendeu? Na real, eu de fato não consegui Eu de fato não consegui Então eu vou lá na frente de novo Eu vou refazer Vamos cair entre nós Eu ia começar o PVPzinho Ai, meu Deus do céu, mano Pedro, ele falou abobrinha Ele falou abobrinha Tá, mas você tem tiro ainda ou tem gozo do negócio? Tem cinco Dá pra finalizar, né? Com cinco? Não, né? Eu acho que não sei Eu acho que não também Eu vou então voltar à parte que eu tinha errado Ah, então no começo, então Não, não errei no começo? Ah, então... Eu vou voltar à parte que eu tinha errado Que era aqui, ó Na parte daqui de cima, ó Onde você tinha me... Nossa, mano Eu só perdi Por sua culpa Eu podia ter te matado Nossa, por que pra me matar? Eu sou muito bom Eu podia ter grudado em você Entendeu? Ah, então você é assim Mano, eu juro pra você que eu tô tentando aqui Mas não tá indo muito bem, não Nossa, tem gozo, você é muito ruim, sério Ah, eu sou muito ruim Realmente, eu sou muito ruim Porque o quicante aí não me joga pra cima Pô, pelo amor de Deus, né, Pedro? É, ué Eu consegui ir, entendeu? Ué, eu não disse que eu não consegui Eu só não consegui Ah Aí, pronto, foi Tá, então tá beleza Vamos vir aqui A gente vem aqui assim Faz assim Tá Quero ver o meu de gozo Conseguir esse último Não conseguiu, né? Consegui Consegui Ô, louco O de gozo Foi o maior ímã, meu amigo Foi, não, não O Pedro, mano Ele acha que eu sou muito ruim Que nem muita gente que assiste o canal E alguns tem certeza Eu também tenho Tá ligado? Tô zoando Tá, olha só, Pedro Eu vou ali pegar a arma Você já pegou a arma Eu tenho certeza que você pegou a arma, né? Eu nunca fiz isso aí, não Você pegou a... Caraca, você pegou todas as minhas armas Você tá zoando com a minha cara Ué, Dengos? Caramba, que ladrãozinho Cadê você? Tô aqui embaixo, já DPVP, Beguin, tá? Só pra avisar Já começou Sério? Já começou Mas, peraí Onde você tá? Toma Ah, agora tá gago, né? Não Peraí, onde você tá? Você tá? Fala aí Ah, quero ver Quero ver onde você tá, meu parceiro Acho que você tá lá em cima, Dengoso Quero ver você ter certeza sobre isso Eu vou explodir isso aqui Explode? É, não funciona muito bem Eu não entendi muito bem o que você explodiu pra falar real Mas não tem problema Eu não sei onde Dengoso tá Isso é um problema? E é uma coisa, tipo, muito estranha Mas, tipo, tô sem material Tá Tá jogando aqui o modo parking O cara consegue ficar sem material O cara é um deus mesmo do jogo Você tá em cratera, Dengoso? Tô na cratera Em cima ou no chão? Quer que eu te fale onde eu tô? Yeah Ah, mas vai ficar querendo Porque eu não vou falar Uhul Nossa, é assim mesmo, então? Caraca, velho Eu tô com muito medo do Dengoso É que tem muita água, entendeu? Não tem como ver nada Ah, tá Dengoso Vai aparecer aqui do nada Tá É isso que você tá falando Tá Eu tô procurando uma doze pra falar real Você tá na cratera? É, ué Por que? Você? Eu tô lá Em tos torres Mentira, zona Ele já me viu Tem certeza que eu te vi, Pedro? Tem Absoluta? Tem Porque eu não vi, não Ah, já vi sim Agora? Agora que você atirou? Olha, já dei Essa arma não Tá muito boa Beleza, mano Eu não vou falar nada O cara, ele conseguiu roubar tudo meu Eu tô... Não, beleza Não vou falar nada Eu tava tentando entender ainda E tudo mais Ah, deixa eu roubar um grapple seu Não, vai tomar banho Eu tô com uma... Não, eu te dei arma Uma roxa e a outra é... Uma era roxa e a outra é lendária Eu tô com uma arma verde e a outra branca Você ainda vai roubar meu grapple? Eu roubei um Não roubei os dois Pelo amor de Deus Aposto que ele roubou o que mais tem Ah, eu peguei qualquer um lá Uhum É aí por algum acaso Esse tem 14 tiros Aham Sei Aham, beleza então Aham E o que eu peguei por alguma casa tem 9 Olha Uia Que coincidência Ih, as balas Elas todas sumiram As balas eu não peguei nada não Porque eu já tava... Não, não Pegou A bala ela desapareceu Evaporou Desapareceu, Dengoso, sério Eu não sei Pelo amor de Deus, Pedro Pelo amor de Deus O Pedro, mano O Pedro não dá pra jogar com ele não, mano Tá sim, Dengoso Cadê os meus materiais? Sumiu também, evaporou Pode pegar o material Não vou te matar não Entendeu? Mas ó, tô só com 5 anos de madeira só Tá bom Tô cheio as balas aqui, relaxa Ah, tá vendo? Chorando à toa Chorando à toa Eu não tô chorando à toa Eu quero saber onde que você tá agora Eu não estou no lugar que é onde você não saiba onde eu estou Que isso? O Edengoso, tá com medo? Não, não tô nem vendo você O Edengoso, tá com medo? Eu não tô com medo de você Pelo amor de Deus, Pedro Você é... Você... Nossa, eu não tenho Heap de assalto, velho Não? Não Olha aí Não, não Seria uma pena, né? Se eu tivesse Seria uma pena se eu tivesse, né, Pedro? Nossa, tô recuperando vida Calma Tá, né? Negócio que ele... Cadê o Pedro? Não sei, Edengoso Também não sei Sabia disso? Sabia que tava ali Sabia Só queria saber se você tava ali mesmo Tá bem que eu te dei dano já Ah, você... Ele é da mãe Homem-Aranha Nossa, filho da mãe Cadê ele? Corri, corri! Cadê? Ah, mano Já corri, já, fi Ó, tipo, vai com a minha vida Ah, mano Pedro, ele corre, cara A gente quer fazer um negócio da hora Pedro, só corre Ai, acabou meu... Material? Meu material acabou Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Ah, mano É muito apelão esse Pedro, cara Não vou falar nada Não vou falar nada Ué, Edengoso, tá chorando? Eu não tô chorando Só tô bolado Porque eu tô de boa Você roubou toda Eu falei assim Eu tinha arma pra você Ou você escolhe a P90 Ou você escolhe a 12 Que era duas armas... A 12 tá trampada Aqui, eu já peguei já Já peguei outra Ah, já pegou outra Beleza E aí a 12 sumiu Aí eu tô com... Não, tá aí Ah, tá aqui Tô vendo a 12 aqui Ela tá por aí Ah Eu não sei onde eu deixei Boa, Pedro Você realmente, Pedro Aí, submachine eu não tenho Eu tô com 3 armas Não sei de onde surgiu essa daqui Mas eu tô com 3 Tá, cadê você agora? Vai falar que você correu também Eu não corri, não Tô te procurando, então Tô te procurando, hein Ah, mano O cara faz esconde-esconde Pra eu chegar no final E morrer ainda Não, filho Aqui tem muita árvore, entendeu? Difícil Difícil Ah, tá Tá bom, então Ah, mano Tá zoando O cara tá aqui, mano Não vi ele aqui Eu juro pra você Tá zoando Olha isso Olha isso Pelo amor de Deus Nossa, filho da mãe Filho da mãe Calma aí Deixa eu pegar aqui, ó Uma coisa Olha, vai pegar todas as minhas armas Não, não vou pegar todas as armas Vou pegar o Grappler Nossa Você vai ficar com o meu Grappler, então? Uhum Beleza Deco de gareja Não A gente vai ver aqui Como é que funciona o negócio Nossa, pior que esse Grappler Ajuda muito, velho Espera Deixa eu pegar meus Primeiro, né Deco de gareja Calma Tô deixando, mano Tô calmo Tá calmo? Tô calmíssimo Calmíssimo ou calmão? Calmíssimo Acho que já pode, né? Já, mas pera aí Calma Calma Olha, não tô conseguindo construir Uhum Tá Deu da mãe Obrigado Nossa, velho Obrigado Vamos ver, então Agora é a última Eu morro ou perco? Eu morro, eu morro, né? Tipo isso Meu amigo Pera aí, deixa eu pegar meus Pesas que você pegou meu P90 Entendeu? Não peguei nada seu não, meu amigo Só peguei o Grappler Você viu? Pera aí que eu tô sem nada, Dengoso Calma Eu tô sem nada Você pegou minhas munições Perdi minhas munições Tá lá embaixo Tô sem nada Só fala, Pedro Pera aí que eu tô Segura de som Tô sem minichone Eu tô vendo Pera Deixa eu ali embaixo Pegar a minha munição Tá aqui? Acho que eu te peguei Provavelmente, tô brincando Nossa Não, tô te esperando aqui, Pedrão Pera aí, pera aí, pera aí Nossa, você pegou high ground já Não Peguei nada Nem sei o que você tá falando Pera aí que eu tô sem munição Eu tô com pouca munição, mas vai Relaxa, Pedro Tentando te encontrar, Pedrão Por que você tem que fazer? Você tá aí em cima, velho Tô tentando te encontrar Eu quero saber Eu quero saber Da onde você tira tanto glube, Pedrão Você é da mãe? Droga 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 Eu quero saber Da onde o Pedro Tira tanto glube Meu amigo Ah é, né Eu acho que eu tinha deixado O glube lá Eu tinha deixado Seis glubbs lá Naquele negócio também Não, eu peguei aqui embaixo Um suco grub Entendi, beleza então Peguei tudo aqui Muito obrigado Eu crente, não Você não pega os seus itens Eu não fui atrás de loot nenhum O Pedro fica lá enrolando Looteando e fala assim Não, eu não tô no jogo ainda Beleza Mas eu perdi Mesmo com o Grappler Não deveria ter perdido Foi erro meu Se eu tivesse ficado um pro lado Como que isso aqui tá voando? Ah, tem um traço aqui Eu não vi isso daqui Se eu tivesse visto Eu teria ganhado Mas então é isso, gente Esse vídeo vai ter muito bem aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu, falou hein Tchau 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 Tchau